No Vale do Aço, uma cadela ficou presa no... Outra! Ontem a gente mostrou o Thor, que ficou preso numa roda de um caminhão. Agora uma cadela ficou presa no buraco de um muro e foi resgatada pelo corpo de bombeiros. Olha só, gente, tadinha. Esse caso foi registrado em Ipatinga. Trata-se do segundo, olha só, o segundo resgate de um cachorro em situação de risco realizado pelos militares da cidade em 24 horas. 24 horas. Gisele Ferreira, será que ela vai falar o nome dessa cadela aí? Fala aí, Gisele. Pois é, Saulo. Ontem a gente já falou aqui da história do cão que acabou prendendo a cabeça em uma roda. Ele foi resgatado e está tudo bem com ele. E ontem mais uma situação envolvendo um cão. Este fato aconteceu no bairro Caravelas, em Ipatinga. Foram moradores que perceberam que o animal havia ficado preso entre o chão e essa parede. E aí o corpo de bombeiros novamente foi chamado. E para retirar o animal dali, que estava preso, eles cavaram a terra para que pudesse haver um espaço ali para que o animal fosse retirado. Este animal, ele não possui uma raça definida, mas tudo deu certo também para esse cãozinho, Saulo. Ontem foi o Thor. Agora a Gisele escreveu ali para mim, foi a cadela Dara. É a cadela Dara, né? O Thor, cachorrinho feliz ontem e hoje a cachorrinha feliz é a Dara. A gente gosta, né, Albuquerque? O Albuquerque gosta demais desses casos aqui no Balanço Geral. Alegra o nosso coração em meio a tanta notícia ruim, né, Albuquerque? Em meio a... Ô, Gisele, continua achando aí, pode mandar para cá que a gente publica aqui, viu? Dara Dara. Obrigado.